Olá pessoal, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar do glúten. O glúten é o mais recente malvado na alimentação, qual que é a influência dele? Por que a gente tem que entender sobre ele? O glúten pode causar o que todo mundo já sabe, alergia, alergia ao trigo, alergia ao glúten que é mediado pelos anticorpos IgE e os pacientes celíacos que não podem com glúten, é uma doença grave que não pode nada de glúten. Entre esses pacientes e quem não tem nada, será que não tem nada no meio aí? E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre a intolerância não celíaca ao glúten e os seus sintomas e o que isso pode desencadear e o que isso tem a ver com a cirurgia vascular. Então primeiro, o que é o glúten? O glúten é um combinado de proteínas existentes em sementes várias, entre elas o trigo, a cevada, são proteínas como as prolaminas e as glutaminas, as gliadinas também são associados que acabam formando uma substância que ela tem uma viscoelasticidade e essa viscoelasticidade acaba funcionando como uma, entre aspas, uma cola. Então acaba mantendo coeso o alimento. Então glúten existe nas sementes de trigo, cevada, triticale e centeio. A aveia não tem o glúten, mas muitas vezes a aveia é processada em fábricas, indústrias, onde há contaminação com outras sementes que contém glúten. Então ou você tem uma aveia feita especificamente para não ter glúten em uma fábrica completamente isolada ou a gente tem que considerar que ela pode ter glúten. Então o trigo está presente em muitos alimentos nossos diários, a gente tem que ficar atento a isso. Agora se você fizer uma dieta sem glúten, você tem que se preocupar com a vitamina C, B12, D e ácido fólico, são alimentos que vão ter uma diminuição nesses suplementos. Então a gente tem que considerar a reposição disso ou a reposição com frutas e verduras e antioxidantes. O glúten, então, ele pode causar uma intolerância à IgG, a gliadina ou algum outro elemento do trigo e pode também aumentar a permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade intestinal pode desencadear ou diminuir o seu limiar a intolerância a outras intolerâncias alimentares. Esse aumento da permeabilidade intestinal é mediado por uma substância chamada zonolina, que ela vai mediar a junção das células intestinais. Então a questão é o alimento, ele vai entrar por fagocitose na célula e depois na corrente sanguínea ou ele vai passar pelo lado das células através das junções celulares, que são as tight junctions. Então até recentemente acreditava-se que essa intolerância do glúten estava restrita aos pacientes celíacos e a alergia ao trigo. Mais recentemente tem saído bastante estudo sobre essa intolerância não celíaca ao glúten. Estima-se que entre 6 a 63 por cento da população, ou seja, muita gente tem algum grau desse tipo de intolerância. Você pode perguntar, mas como 6, 63? Por que essa disparidade tão grande? Porque boa parte dos pacientes acabam fazendo esse diagnóstico por si mesmo. Não podem ter ido em vários médicos, tem buscado alguns sintomas que pareciam não estar relacionados à alimentação e em algum momento acabam chegando a esse diagnóstico e isso não dá uma progressão, uma continuidade no tratamento com o médico. Então boa parte que tem o diagnóstico, o auto diagnóstico dessa intolerância acaba resolvendo o problema, limitando a alimentar a dieta com glúten e a gente acaba perdendo esses dados. Então existem trabalhos com valores diferentes, mas veja, eu vejo até o menor número que é 6% da população, um número enorme. Agora se a gente considerar 63% é mais do que uma pessoa sim e uma pessoa não. Veja, parece ser mais frequente em mulheres jovens. E como que é feito o diagnóstico? Não existe nenhum exame definitivo, um exame de sangue definitivo. Por exemplo, o marcador gliadina, ele vai estar só presente na metade desses pacientes. Então o diagnóstico é feito como um teste terapêutico. É feito então uma dieta sem glúten por três semanas e a mensuração desses sintomas. Então a pessoa retira todo o glúten da alimentação drasticamente, tem que ficar, tem que ser bem rigoroso mesmo essas três semanas e vai ver a evolução dos sintomas, se há uma melhora ou se não muda nada e então a própria pessoa vai ter essa resposta. Muitas vezes sem a necessidade de um exame laboratorial, um exame de imagem e infelizmente às vezes até sem a necessidade do médico. Agora quais são os sintomas que essa intolerância pode causar? Desde sinais semelhantes à síndrome do intestino irritável, que pode ser dor abdominal, constipação, diarreia, flatulência, até o empachamento que seria a barriga mais dilatada, distendida e outros sintomas não relacionados ao trato gastrointestinal e que isso confunde muito, porque vocês vão ver cada sintoma pode ser de uma especialidade médica diferente. Pode ser desde dor de cabeça, dor articular, então dor de cabeça o paciente iria para o neurologista, dor articular iria para o ortopedista. Fadiga crônica, cãibra, dormência nos membros, então a fadiga ele poderia ir no clínico ou buscar ajuda com algum médico de outra especialidade, mas cãibra, fadiga de membros, isso muitas vezes acaba indo para o cirurgião vascular. Mente embaçada, a mente embaçada é a sensação de fogue mental, a pessoa se sente mais lerda no processamento mental. Isso pode estar relacionado ao glúten na dieta, a perda de massa muscular e anemia. Às vezes o paciente vê uma anemia, vai no hematologista, a perda de massa muscular, ele começa a fazer exercício, vai no nutrólogo, será que está comendo falta de proteína? Mas tudo isso pode ser desencadeado, veja só, pelo glúten. Equizema, eritema ou equizema, aquela pele descamando que pode estar associada à coceira ou eritema, aquela pele avermelhada com processo inflamatório, isso muitas vezes chega no cirurgião vascular como uma suspeita de uma insuficiência venosa ou mesmo de uma irisipela. A hiperatividade, transtorno do déficit de atenção, isso é muito frequente em crianças, crianças que se alimentam demais com glúten, pode ter o desencadeamento do déficit de atenção. Então às vezes acaba indo para um psicólogo, para um psiquiatra, às vezes tratando com um medicamento forte e o que realmente estava acontecendo ali era um problema alimentar e até mesmo a depressão. Então veja, em crianças pode dar transtorno de déficit de atenção, em adultos também, mas pode atuar na mente de uma forma mais grave ainda causando depressão. Então todos esses sintomas podem ser desencadeados em maior ou menor grau para pessoas mais ou menos suscetíveis, apenas pela presença do glúten na alimentação. Então o glúten, ele pode causar tudo isso e ele pode também, naquilo que eu falei, aumentar a permeabilidade intestinal e causar a intolerância ou diminuir a sua limiar de tolerância a outros alimentos a quais você seja intolerante. Então, leia sobre esse assunto, estude sobre esse assunto, é muito importante e eu acredito que uma dieta sem glúten por três semanas, para todo mundo, seria bom. Imagina, você faz três semanas de dieta, não vai faltar suplemento, não vai faltar vitamina, você consegue ver se tem alguma mudança na sua vida e às vezes você consegue resolver algum desses sintomas que eu mencionei. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica no sininho lá embaixo para receber as notificações e até o próximo.